Os caminhos que todos nós percorremos são determinados por nosso aprendizado, nossos estudos e pesquisas, pelas práticas profissionais, pela regulamentação profissional. Eu vou citar alguns, mas com isso eu quero dizer que eu não vou contar as coisas que fiz porque acho que elas sejam importantes para mais procurar mostrar como as peculiaridades do caminho, hoje olhando para trás eu vejo, elas foram determinadas pelo modo como a vida nos conduziu. Entre 56 que me formei e 72, começo o início do exercício profissional, das atividades de docência e pesquisa e uma nova etapa de formação profissional. Eu instalei o escritório de projetos, trabalhei com sócio, depois individualmente fizemos vários projetos e iniciei a atividade de pesquisa, formei em dezembro e janeiro, já estava trabalhando como pesquisa e comecei a institucionalizar a pesquisa no meu lado. Fui assistente de arquitetura no Brasil e não das outras áreas que vieram depois. E ao início também dos estudos sobre a história da urbanização e do urbanismo no Brasil. Eu estava no Recife, com o Zé Maria de Albuquerque Mello, e ele me dá um folheto português sobre as cidades portuguesas na Índia. Ao olhar aquilo, eu vi que as cidades da mão e outras tinham traçado semelhante a Salvador. E começo a me preocupar com o urbanismo no Brasil e era obrigado a desdizer mestres como Sérgio Buarque de Holanda. Então, começo uma pesquisa neste sentido e alguns outros temas na época. E eu sou obrigado, para sobreviver, a fazer minha carreira universitária, a iniciar o trabalho em tempo integral, que na USP significa dedicação exclusiva. Nunca fraudei meu regime de trabalho. Então, meus períodos de exercício profissional foram entrecortados por essa razão. E iniciei também a minha formação como sociólogo, fiz o curso de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo, então esse era o título. Fui aluno de alguns dos mais importantes cientistas sociais nessa época.